A capital afegã viveu mais um dia de tragédia nesta segunda-feira. Um homem-bomba detonou um colete de explosivos, deixando vários mortos e feridos. O atentado aconteceu em frente ao Ministério de Reabilitação Rural e Desenvolvimento, em Cabul, e a maioria das vítimas era funcionária do governo. O edifício estava sendo esvaziado no final da tarde, em função do horário especial durante o mês do Ramadã. Os funcionários estavam diante do edifício, aguardando os ônibus para retornar para suas casas. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque. Obrigado.